Representantes de secretarias municipais de Porto Seguro apresentaram planos de ação para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. A reunião foi realizada no auditório do SENAC e teve o objetivo de exibir como será o trabalho desenvolvido por cada setor durante a Copa do Mundo. Ao todo, sete grupos apresentaram os planos que serão executados aqui em Porto Seguro e em Santa Cruz Cabralha. Entre as áreas estratégicas estão saúde, turismo, defesa civil e segurança pública. O evento foi aberto por um grupo de dança que apresentou os vários ritmos brasileiros. Na mesa estavam lideranças como o coordenador de relações institucionais esportivas da SECOPA e o vice-prefeito de Santa Cruz Cabralha. Toda a mobilidade da população, da gestão em si, ela está imbuída no intuito de atender a seleção da Alemanha. Porque nós temos um tráfego de balsa que vai fazer, ela já está complementada, o que daria o suporte para a seleção. O transporte é da própria Alemanha, essa situação ela mesmo criou, ela mesmo definiu que seria assim. E toda a infraestrutura que o município poderia dar ao acompanhamento da seleção, até a seleção dos visitantes, até os visitantes turísticos também já foi acompanhado. E temos algumas coisas ainda para fazer nesses 15, 16 dias restantes. Tipo, enfeitar a cidade, um calor humano, receber as seleções, tanto da Suíça que ficaria aí por perto, que está em Porto, como da Alemanha. E todos vão circular entre Porto e Cabralha. Então, nós estamos na costa do descobrimento, seria a união das cidades. O que está faltando são pequenos ajustes, pequenos detalhes. Agora, recentemente, nós tivemos no dia de ontem, a apresentação dos planos operacionais para a Copa do Mundo na Bahia, em Salvador. E um dos temas que é evidente que é o mais perguntado, que é mais solicitado, vou antecipar para vocês, é no quesito segurança. Tudo foi feito, está sendo feito, tanto na Força Estadual como na Força Nacional, para que se tenha uma Copa muito segura. Uma Copa em que passe para aqueles visitantes que vêm aqui, segurança. As apresentações são resultado de 15 reuniões de grupos de trabalho, coordenados pela Comissão Local de Assuntos para a Copa. Quando a gente vê a melhoria já na cidade, na organização, na limpeza, questão do estádio, que a gente conseguiu junto com a parceria com a CECOPA, com o Marco Costa e com o Ney Campelo, a verba para poder, esse é o grande legado, eu acho, também para Porto Seguro, a gente receber de presente essa reforma do nosso estádio. E para Santa Cruz Cabralha, que é a região que a gente atende também, ter a Alemanha lá em Santo André, em Cabralha, é um legado muito importante, porque vai ficar grande parte do empresariado brasileiro que está vindo visitar, do mundial que está vindo visitar, e vai conhecer a região. Nossa região é a região turística, é uma região que precisa ser mais divulgada. Nas cidades, os serviços de saúde pública serão modernizados. Fortalecemos toda a rede de urgência, adquirimos novos equipamentos, sinalizamos a rede de urgência como hospital municipal, com bilíngue, então equipamentos, reforçamos a vigilância epidemiológica com a vacinação de guias turísticas, toda a rede horteleira, principalmente para doenças que lá não são erradicadas, como aqui no Brasil é, que é a meningite. Então, estamos reforçando vigilância sanitária, fizemos inspeção em todos os restaurantes, barracas, com análise da qualidade da água, que também é uma preocupação para que esses turistas possam chegar em nosso município e serem acolhidos. A rede de urgência é fortalecida, contratamos novos profissionais, reforçamos a parte de ortopedia no hospital municipal, e contamos também com o envolvimento de todos os profissionais da rede de urgência para garantir que no período da Copa, com fortalecimento desde unidades de atendimento pré-hospitalar, ambulâncias e equipe, que possa ocorrer tudo na perfeita ordem. Estamos preparados, cada vez mais preparados para poder receber bem o nosso turista nacional, nosso turista internacional, que o Porto Seguro já faz isso com excelência. O comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, Walter Serpa, disse que as estratégias para a segurança durante o Mundial foram formuladas com antecedência e que o trabalho da polícia será reforçado. Ocuparemos com tropas especializadas, com a CAEMA, com o TOR e com a CIPA, os centros de treinamento, os campos que as seleções utilizarão, os corredores de tráfego e toda a orla de Porto Seguro, além do reforço que deverá estar vindo, agora mais presente, de 250 novos soldados que estarão estagiando aqui durante esse período. O encontro também teve a participação de representantes do projeto Proteção em Rede, que tem o apoio da Veracel Celulose no combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Nós consideramos que é fundamental para você ter uma ação. Tendo um fenômeno tão complexo como é a violência sexual contra crianças e adolescentes, você precisa agregar forças. E o turismo, o setor turístico é fundamental. Nós estamos engajados há muito tempo, visando consolidar os conceitos de sustentabilidade que a empresa pregou a todo o desenvolvimento. E esse engajamento com as instituições, com o poder político, o poder público, o turismo, ele fortalece essa valorização e a proteção com relação à discriminação e o problema da infância e da adolescência na região.